Ouro negro, ouro negro e o bonde das marcantes, sucesso em qualquer lugar. Hora começar, vá! Onde você está? Venha logo me amar Meu amigo Falcão da família Tormento, alô Rony, saudade! Vou te procurar, onde você está? Não sei, vou te encontrar, meu amor, onde você está? Meu grande amor, meu grande amor, meu grande amor, venha logo me amar Meu grande amor, meu grande amor, meu grande amor, venha logo me amar Ao te encontrar, onde eu abraçar, senti teu corpo e me entregar, e você é minha paixão Só frente, estou na solidão, tem que esse dia vai chegar, e meu amor, eu vou te descanso Eu não sei bem como você, não sei por te esquecer Ao te encontrar, onde eu abraçar, senti teu corpo e me entregar, e você é minha paixão Pra começar, se vai! Tudo começou, com uma troca de olhar Minha boca te pedindo, para a sua me beijar Agora que provei, do seu gosto, meu amor Quero mais dinheiro, encontrei, o meu verdadeiro amor É o que? Você Vai dar um beijão especial! Minha amiga Carol Carolzinha docinho Beijo, chuchu, aqui no João! Naquele momento, eu estava a te beijar Você me disse que vai tinho, como sonhava em me amar Agora sou feliz, você é tudo o que sonhei Não quero mais sofrer, tudo da vida Eu só quero amar você Lulizinha! Pra você também, Lulizinha pop, beijão especial Já curtiu as bacanas de boca, o Joãozinho, um abraço Mirim, Robinho, família, te segura das bacanas Vamos dançar! Tudo começou, com uma troca de olhar Minha boca te pedindo, para a sua me beijar Agora que provei, do seu gosto, meu amor Não quero mais ninguém, encontrei, o meu verdadeiro amor Vem dançar! Vem dançar! Vem dançar! Vem dançar! Vem dançar, vem dançar, meu amor Vem dançar, nova onda Vem dançar! O amigo Fagner também colocou show O Magno, o Laurinho e também o Serrador Só na prova, né, Serrador? Vem dançar! Vem dançar! A festa começou, e eu quero com você Dançar a noite inteira até o dia amanhecer O barulho e o som, nós dois vamos curtir Dançando Tecno, eu não saio mais daqui Vem dançar! Vem dançar, meu amor Vem dançar, nova onda Tecno Vem dançar! Vem dançar, meu amor Vem dançar, nova onda Tecno Então agora eu quero ver você dançando Requebrando e rebolando Na batida Tecno Aparelhagem que está tocando Essa festa pode crer que ela presta É a melhor Ouro Negro Então vamos dançar, girando sem parar Na batida Tecno Um pra lá, outro pra cá Então vamos dançar, girando sem parar Na batida Tecno Um pra lá, outro pra cá Então vamos dançar Vem dançar! Jassiquinha também, você de Águas Lidas Já curtiram o bonequeza marcante? Beijo, meninas, aqui Junzinho! Lúcio Cedês Vem dançar Vem dançar Vem dançar Vem dançar Vem dançar Jardimio Play Vem dançar Vem dançar Vem dançar Vem dançar Vem dançar Vem dançar Vamos pra cima, meus potentes! Você conhece o seu novato, então fala, fala. Você conhece o seu papá, então fala. Você conhece o seu papá, então fala. Tá ali DJ Joãozinho! Eu queria te pedir, não vai embora. Mas já decidi eu partir, não tem mais volta. O que resta é aguardar, esperar. E onde é essa? Vivo sozinho a curtir. E o amigo serrador também aqui do meu lado direito. Juntinho com toda a galera. E a curte do distrito, a Lombiel, Bismarck. Fala, Bruninho! A curte do distrito, a Lombiel, Bismarck. Pensando em você, não consigo parar de te amar. Você vai me matar com essa dor. Isso aqui vai! Ouro Negro! Eu quero ver você mexer, você mexer, vai! E aí Uhhh! Detona, Joãozinho! Pros velha guarda balançar geral, vamos dançar, vai! Não vou mais chorar, porque você não quer saber, não vou mais chorar, 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 não Mas o prego sei dançar Simbora, vai! DJ Jonzinho do Ouro Negro E o Jonzinho, o que é? Sou criança, mas o prego sei dançar Fica a menina que eu quero te ensinar É só dar um passo pra lá, um passo pra cá É fácil de aprender, dançar no brega do Pará Sou criança, mas o prego sei dançar Fica a menina que eu quero te ensinar É só dar um passo pra lá, um passo pra cá É fácil de aprender, dançar no brega do Pará O som das marcantes As velha guarda original, assim! O som tem qualidade, ele é digital E eu? Ele é quem comanda toda a região Rafaela Quando ele toca, ninguém fica parado O ouro negro O consagrado O ouro negro O consagrado Esse som tem qualidade, ele é digital Ele é quem comanda toda a região Quando ele toca, ninguém fica parado Mengão O consagrado Mengão O consagrado Fala, Bionico! Um abração também pra você, Mani Daquilo, Tromicala, com tiras marcantes Com o Joãozinho Vamos dançar, vai! Tidê velho, tidê nildo Agita a multidão Tocando só sucesso pra galera No salão Da regia pro Pará Ele toca em todo estado Mengão O consagrado Mengão O consagrado Mengão Então vem, vem, vem! Vem agora, vem curtir Vem agora, vem dançar Com o Mengão O consagrado O melhor som do Pará Vem agora, vem curtir Vem agora, vem dançar Com o Mengão O consagrado O melhor som do Pará Ouro negro Segunda-feira Segunda-feira tem Giael Vasconcelo Ouro negro Eu vi a nave do som Eu não sabia que ela ia decolar por aqui Pensei até que era um disco voador Mas era a nave do rubi, rubi, rubi Rubi, rubi, rubi Eu vi a nave do som Eu não sabia que ela ia decolar por aqui Pensei até que era um disco voador Mas era a nave do rubi, rubi, rubi Rubi, rubi, rubi O som se bate forte Iluminação, a laser Rubi é poderoso A nave tá no ar O sempre poderoso Quem comanda Quem agita Quem detona É o senhor Vem, vem, vem Dance com o Rubi Dance sem parar Dance com o Rubi A nave vai decolar Deixa abraçar também o amigo Tigrão Também na Cidade Nova Vamos assim, Tigrão A nave vai decolar Dance sem parar Dance com o Rubi A nave vai decolar Dance com o Rubi Dance sem parar Alô, Méssia Lúcio Zé Lúcio Zé Lúcio Zé O som das marcantes É DJ Joãozinho No ouro negro detonando Alô, DJ Joãozinho Ideal, dragão da vila Veio pra fazer a festa Vou dançando com a gatinha Cola do testa Acontece Nosso amigo Alex Também da La Corte No distrito Alô, Miel Bora, Bismarck Bora, Bruninho Dança, balança A gita que é legal A festa é mais bacana Sem cocô Ideal Dança, balança A gita que é legal A festa é mais bacana Sem cocô Ideal Vai, vai Nosso amigo Rafa Também, Rafinha Pop Paulinho gosta Silvinha, Sandy Alô, Gui Vamos embora, mano Juga logo os teus panos E a baladeira O popopou já vai zafar Te passa logo o saco Aquele passe-cloque Toma teu mato E vamos logo se mandar Vê se não esquece O paneiro de farinha Que é pra dar para a vizinha Que vai lá nos acolher O pique a misturado Com mangue Soba, fa logo Na gararaba Na viagem pra comer E os meus potentes Arrebentando geral Ouro negro O ícone número um Das marguetes Essa Bahia é brava A embarcação é boa Mas eu tô vendo Que tem super rotação Mas vai contra a maré Eu prefiro ir a pé Pois salva a vida Só tem patriculação Com muito custo Chegamos no outro lado Agora com pé na cidade A fulha encada é geral Juntos humanos Vamos tomar uma rodada De cerveja A fulha é a fulha é a fulha Deixa o som te levanta e vai Sinta a força do som Vou te levar DJ Ricardo tocando Tá pra quebrar Essa gatinha Essa gatinha não cansa Ele vai Deixa que eu vou te ensinar a dançar Marcante assim Dança esse breque do doce Com a força máxima Bora ver, Mésia DJ Ricardo E unida Sinta a magia do som Eu vou te levar Sinta a magia do black Eu vou te ensinar Sinta a magia do som Eu vou te levar Sinta a magia do black Eu vou te ensinar Este aqui eu vou te ensinar Marcante Marcante Oi Ouro negro É o pop som Que agora vai tocar Gita a galera E vai você dançar Gita no imbalo Basta pop É o pop som Que tá no seu coração Pop som Dança com o Bertinho Dança com o Juninho Dança com o Elislui com o Budi Esses são DJs do seu coração É o pop som Meu amigo Carlinho também O Márcio lá do shopping Castanheira Um abração pra vocês Pop som Já tem o pop 1, pop 2 e o pop 3 Agora tem o 4 arrancando de uma vez Pop som é alegria Pop som é curtição Aqui as pessoas que mandam muito mais que emoção Pop som Pop som Pop som E vai quem vai? O brilho é chocante com o meu coração É o som que agita a multidão É o fenômeno de coragem Quando toca não tem pra ninguém Onde ele vai jogar O som das marcantes É ele que eu vou dançar Alô seguidores do bonde das marcantes Olha o pedrinho, moleque Vem dançar, agora vai dançar Nosso amigo Aposto também Da Fiel, Coritiana, Belém Um abraço da força pra você Fiel das marcantes Vem, 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 vem pra balançar O planeta tecno, o ritmo do meu parar Meu amigo Carlos também tá na área Começa a balançar Dora rapazada de marudazinho por aqui Fala vida louca Quem quer a energia que o planeta vai girar Vamos lá gatinha, vamos balançar Se liga na batida Tecno do meu parar Vamos lá gatinha, vamos balançar Amigo Carlin Vem, vem, vem pra balançar Que a festa é nossa e não pode parar Vem, vem, vem pra balançar No embalo desse som da nova onda do Pará Libera a energia que o planeta vai girar Que a festa é nossa e não pode parar Libera a energia, vai! Chegou o som do povo Começa a construção Poderoso vai tocar Tudo que existe em qualidade de som No embalo você vai achar Nessa noite eu só quero dançar Vou curtir o melhor da noite Mas vou no ouro negro Todo mundo vai O seu amigo Mac também é um branco Joga! Todo mundo sem freio aí da Guanabara Um abração toda a galera! E esse calor É só amor Vou viver a vida em paz Hoje vou no ouro negro do céu Hoje vou no ouro negro do céu A nome de Joãozinho! Deixa eu abraçar meu amigo Tigrão Esse CD é pra você Tigrão Te liga aí, vai! Vem da nossa festa a vida Sabe se acudir Vem agitar que a busca Demolidora do tal Hoje eu vou no que há A força desse som vai te levar, vai te envolver, te conquistar, vai fazer você delirar Vem, 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 vem Vem, vem, curte com o prêmio, é, você vai gostar Tem que não beguer muito mais, você vai dançar Vem, curte com o prêmio, é, você vai gostar Tem que não beguer muito mais, você vai dançar Vem, 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 vem dançar, vem dançar com o prêmio, é, a força demolidora do Tauá Vem, vem dançar, vem dançar com o prêmio, é, a força demolidora do Tauá Vem, vem dançar, vem dançar com o prêmio, é, a força demolidora do Tauá Vem dançar, vem dançar com o prêmio, é, a força demolidora do Tauá Hi, ladies Welcome to MX DJ and Bibi Ha, 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 ha Number One Lúcio Cedês O homem é bom, o homem é espetacular Nosso amigo Nivan Pará tá aqui com tiras marcantes no Tromigalha Aqui no ouro, alô Nivan Ora meus potentes É o DJ dos DJs que sacode a multidão O DJ da galera sem você tua emoção É o DJ dos DJs que sacode a multidão O DJ da galera sem você tua emoção Billy, Billy, vamos nessa Billy Billy, 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 vamos lá Billy, Billy, agita Billy, Billy Número 1 do Pará Jessica Inhal, Robson também de Aguas Lina Curtindo aqui o som das marcantes Um abraço, valeu Jessica, valeu Robson Um abraço, um abraço, um abraço, um abraço Dos braços do Henrique Campim Vem, vem sentir essa emoção Você vai se apaixonar Com o magnata, o chefão Sei que no salão quero dançar Quantos passos vou mostrar Com o magnata, o chefão Tem o DJ Júnior como andar Muito som vai detonar Pra galera não parar de dançar Deixa a batida te levar Você não vai querer parar Pois nessa festa o chefão vai te mostrar Se liga aí, biônico Sou magnata, sou magnata O chefão Sou magnata, sou magnata Deixa a abraçar meu amigo Batista Tá oitenta, tudo bem? Sou na galera, tá oitenta É nóis, papai Meu amigo Cabelo também Da Paulo Maranhão Curtindo aqui essa Marcante, boa O chefão Tamo na área aí, Cabelo Te liga, Mani Aluna do Fly Volta a batida aí, com o pai Vai! Boneco, a águida também já tá na área Vida louca, a primeira dama Vem dançar, vem! Vem pra cá É hora de zoar Essa galera é muito doida E tá querendo balançar Essa festa tem começo E não tem nada Pra acabar, pois o DJ Não tem nada E muito som vão detonar Eita, qualidade Esse som dá um show Sempre nessa onda De fazer você dançar Eita, Marambai Essa galera de Belém Eita, Iguara, meu bem Eita, qualidade Esse som dá um show Eita, com amor eterno Eita, Maradão Eita, maquete tá no ar É, é tá aí, Guaramel Gente de passe, meu nabo Faça, você balançar Soltar com a tinta Desse brega Pra psefodô Barança Toda galera Contagia Tá aí, Guaramel Eita, beijanda Nossa batida aí, compadre! Ouro Negro! Ouro Negro! Toda equipe largou, te doidando geral aqui no ouro! Ouro Negro! 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 Ele vai te levar Agora eu sei Você vai te levar Meu coração Eu te entreguei A força do teu som Me envolveu Meu super pop song Meu super pop song Gira mais uma, vai! Tá calou, Carol! Ele é quem? Ele é o DJ de que agora eu vou falar Ele é conhecido no Brasil e não para Vamos ver, tadinho, que a galera quer dançar Ele que faz as paredes tremecer Agita a galera, vamos, tadinho, manda ver O show do pop song Quem comanda é você É o nosso tempo É o nosso tempo É o nosso tempo DJ Joãozinho Eu sei que vou encontrar O amor me faz acreditar Porque sei que ele existe em algum lugar E quando eu vivo, eu me abroço Nosso amigo Biel também é o Bicho Marques Justino e com o Pedrinho aí das contabilidade Só a primeira dama Letícia Mel Um abração Vem, 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 vem meu animal Ouro É o meu amor me cai Quem me segura Quem me segura, eu vou pro crocodilo Com o DJ Mário e DJ Júnior O animal é o agito É o meu amor me cai É o meu amor me cai É o nosso tempo É o nosso tempo É o nosso tempo Jaque de Marituma também, Edilson aí te ama demais, tá certo? Hoje eu tô afim de sentir, pulsar mais forte o meu coração Ou me esquecer que você, em minha vida, não vai ficar Só nunca mais me lembrar tudo que eu sofri Só ouvir me faz esquecer, ou dançar no delírio do som Olho pro céu, vejo a trave que vai pousar É o poderoso Rubi Não venha tentar me impedir, eu vou seguir a nave do som Batendo forte no seu coração, me diz o mar e até que no chum Quero ir pra ver o novo pôr do sol, nunca mais me lembrar tudo que eu sofri Só ouvir me faz Bora ver, força! Ou dançar no delírio do sol Olho pro céu, vejo a trave que vai pousar Fazendo esse fogão dançar Eu que sei, eu vivo Pro meu voo e o pessoal Pro meu voo poder lhe dar Já já tem o Braz, eletrizando geral É marcante! Quero sentir a vibração que sai da de dentro do meu coração Vou encontrar você quando eu sair da noite Manda ver, biônico! Se você vai estar pra me esperar Tu arrasta um pouco Júnior Pressão também um chocolate Juntinho com o Felipe aí de Benfica Um abraço, Felipe! Vem comigo explodir De paixão embarque Na viagem Popson Na 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 Eu sou Popson Popson Na 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 Eu sou Popson Pepe e macarrão Toda equipe morro de fome Mais no trabalho Juntinho com o Pedrinho É essa emoção, viajar nas ondas da paixão Invadir meu corpo de prazer Somoraz tocando me faz reviver Maravilha, poder te amar Nos teus braços quero estar Só assim eu posso acordar Somoraz tocando me faz delirar Maravilha, poder te amar Nos teus braços quero estar Vou dançar nas noites de luar Somoraz é o poderoso do Pará Ah, quando a noite cai Escuto o som moraz Daniel e Aleixo Provocando os desejos Quando a noite cai Escuto o som moraz Daniel e Aleixo Provocando os desejos Somoraz, o poderoso do Pará Ouro Negro E o bonde das marcantes Sucesso em qualquer lugar Já já tem o Brás, vamos pra cima!